Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Bom, o nosso tema hoje é o que essa pessoa acha do seu silêncio. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que ela acha do seu silêncio. Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Ok? Somos do canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Pessoal, lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Então deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e venha para o canal Enigma do Oriente. O que ele ou ela acha do seu silêncio? Lembrando que é uma tiragem com várias energias, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Ok? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Opção 1, Nossa Querida Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Saracali. Lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1 da nossa querida Santa Bárbara. Opção número 1, Santa Bárbara. O que ele ou ela acha do seu silêncio? O que essa pessoa que você pensou acha do seu silêncio, tá? Por algum motivo você ficou quietinha, se afastou. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Vamos ver se tá fazendo bem esse silêncio? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando, é uma tiragem com várias energias. Portanto, se não bater com a sua energia, escolha um outro montinho ou faça uma consulta particular, tá bom? Muitas vezes um montinho também complementa o outro, ok? Fica a dica. Canal Enigma do Oriente. O que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal? Mentaliza aí. Vou tirar o conselho do universo pra você também. Não deixe de dar o seu like. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal. De ativar o sininho, pessoal. Recado do universo pra você. Pra você que escolheu a opção número 1, a opção da Santa Bárbara. O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Traz a energia desse ser humano pra cá. Pra você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Santa Bárbara. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, o seu silêncio está fazendo essa pessoa realmente querer uma harmonia com você, tá? Ela está querendo ter entendimento do que está acontecendo, entendeu? Essa pessoa acha que você pode estar com algum tipo de problema ou perturbação, entendeu? E ela fica tentando descobrir o que você está fazendo, tá? Ela já faz planos pra poder voltar a te procurar o mais rápido possível, se chegar. Só que ela não sabe como fazer, tá? E ela vai tentar forçar alguma ocasião inesperada. É uma pessoa que já está fazendo esse tipo de plano. Por quê? Porque essa pessoa tem um sentimento por você forte, tá? Essa pessoa gosta de você. Ela está buscando sabedoria pra poder te entender. Mas tem um sentimento muito profundo. Muitos aqui passaram por uma... Por um término, por uma finalização aí. Algum problema aconteceu entre vocês aí. E por isso essa pessoa deseja ter essa harmonia com você. Depois desse problema, você se afastou, ficou quietinha, ou quietinho no canto. E você está mexendo com o mental dessa pessoa, entendeu? E ela vai pedir ajuda a alguém, ou está pedindo ajuda a espiritualidade, pra poder ter uma reaproximação com você. Essa pessoa, ela errou muito com você por não demonstrar sentimentos. E agora que você se afastou, adivinha? Ela está louca pra demonstrar sentimento. Que coisa meio louca, né, gente? Essa pessoa sabe que ela tem que fazer uma escolha, entendeu? Mas ela tem muita paixão por você. E no momento ela tem uma dúvida por isso que ela tem que fazer uma escolha, tá? Ela sabe que pra ficar com você, ela tem que se decidir aí por alguma ocasião. Ou algum... Não necessariamente pode ser uma pessoa. A escolha pode ser de qualquer outra coisa, entendeu? É uma pessoa que pensa bastante em você. É uma pessoa que está mal com toda essa situação. Ela pretende ter um tipo de mudança, tá? E ela vai querer uma nova oportunidade com você, tá, gente? E ela morre de medo de você rejeitar ela, tá? Eu vejo uma oportunidade perdida que essa pessoa se arrepende. Ela está se arrependendo por não ter feito alguma coisa que você pediu. Ou por não ter te escutado em alguma coisa. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que ela está buscando o equilíbrio dela. Ela é uma pessoa ciumenta, porém é uma pessoa que quando gosta, gosta de verdade. E essa pessoa te ama. Essa pessoa hoje, hoje, o seu silêncio está deixando essa pessoa totalmente perturbada. Ela não sabe o que faz. E o desejo dela aqui é ter um reinício com você. Ter uma nova aliança porque tem muito desejo. Está com a visão diferente, tá? E a pessoa entende que você é o amor da vida dela. E vai tentar ter uma reaproximação com você para que vocês possam realmente ficar junto novamente, né? Porque seja lá o que aconteceu entre vocês aí, algumas pessoas estão afastadas, estão brigadas. Outras nem contato tem. Tem gente que não sabe nem o que fazer, né? Só que você fez bem ficar quieta ou quieto porque você está conseguindo atingir o coração dessa pessoa. Onde a Alain está vendo paz e está pensando em você com mais frequência do que antes, tá, gente? Então, para quem escolheu a opção número um da Santa Bárbara, o seu silêncio está deixando essa pessoa perturbadinha, querendo saber o que você está fazendo. Qual o recado do universo? Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria, preste atenção nos sinais que estão alertando você. Essa pessoa está dando um sinal que está arrependida. Aí, cabe a você decidir o que você quer. Se você vai dar uma chance para essa pessoa, se você não vai dar chance, só você sabe o que é melhor para essa situação. Aqui, os baralhos, as cartas, elas estão aqui para te aconselhar. A decisão final é sempre sua, porque a sua vida, o melhor caminho é você quem sabe, né? Lembrando, é uma tiragem generalizada para muitas energias. Se não combinou com a sua, faça uma tiragem particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Vamos na opção 3, a opção da Nossa Senhora Aparecida. Linda demais, né pessoal? Quero mandar logo para o pessoal de Blumenau, pessoal de Florianópolis, pessoal também da Bahia, Salvador, Ilheus, pessoal de Cabo Frio, Búzios, Rei das Ostras, gratidão pessoal a todos vocês. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Para quem escolheu a opção número 2, da Nossa Senhora Aparecida, tá? E você já teve alguma coisa com ela. A opção 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Mentaliza aí por favor. Segue a gente nas redes sociais, é só escrever Tarô Enigma do Oriente, que você vai achar o nosso canal, tá pessoal? Tanto no Instagram, como no Facebook, estamos em todas as plataformas. O que essa pessoa acha do seu silêncio, do montinho número 2, da Nossa Senhora Aparecida? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Hoje vai ter live lá no Instagram, pessoal. Às 18 horas, live lá no Instagram. Bom, vamos ver aqui no montinho número 2, pessoal. Montinho número 2. Vamos ver no montinho número 2. Montinho número 2. Recadinho do universo para você. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Opção 12. Opção da Nossa Senhora Aparecida. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando que é para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Vamos ver aqui. Mentaliza a pessoa. Para você que escolheu a opção 2, a opção da Nossa Senhora Aparecida, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, o seu silêncio está deixando essa pessoa em total sofrimento, tá? A pessoa com isso fica cheia de dúvidas, fica cheia de indecisões, tá? E fica realmente mal, 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 tá? Uma pessoa que ela sabe que tem que fazer uma escolha, parece que você determinou que essa pessoa fizesse algum tipo de escolha, a pessoa tem paixão por você, e com o seu silêncio, você está deixando essa pessoa com muita vontade de tomar uma atitude, de ter uma conversa franca com você para a solução dos problemas que aconteceram entre vocês, tá? Se a pessoa está no racional, ela deseja ter vitórias com você, porém, tem que ter essa conversa para poder realmente as coisas prosseguirem de uma forma melhor. Claro que só vai ter essa conversa se você quiser, né? Por isso que essa pessoa está triste, não sabendo se você vai concordar com essa conversa ou não. Se a pessoa está pensando tanto em você que ela está sugando as suas energias, tá? Por isso que do nada você pensa nela. Se a pessoa está com muito medo de te perder, está com total arrependimento da situação que aconteceu entre vocês aí, que eu vejo esse afastamento. É uma pessoa que, hoje, ela entende que você é o melhor caminho para ela, ela tem muito desejo, vai querer te conquistar de novo, vejo ela se movimentando para isso, e o que ela mais deseja hoje é ter o amor retribuído em relação a você. Essa pessoa está arrependida por estar longe de você, e ela quer ter vitórias ao seu lado. É uma pessoa que ela vai agir com sabedoria, com tranquilidade, tá, gente? Para poder renovar as coisas. É uma pessoa que está mais flexível, ela está buscando equilíbrio, está esperando as coisas acalmarem para poder ter uma conversa com você, tá? É uma pessoa que vai duelar você, seja com quem for. Se você já estiver com uma outra pessoa, ou estiver pensando em uma outra pessoa, essa pessoa vem com vontade de duelar por você, por brigar por você. Ela vai brigar para ficar com você, seja com quem for. Por quê? Como eu falei, é uma pessoa que tem medo de se perder, tá? E é uma pessoa que está buscando equilíbrio, está bastante paciente para tentar ter uma abertura, para poder se reaproximar de você. Essa pessoa aqui, hoje, ela está querendo saber tudo sobre você, é uma pessoa que te vigia, procura entender o que está acontecendo, está passando por problemas difíceis relacionados a essa relação, está mexendo muito. O seu afastamento está deixando entender essa pessoa que você pode ter alguém e ela fica sem paz, tá? E é uma pessoa que vale a pena lutar por ela, né, cara? É uma pessoa que, ela entende que vale a pena lutar por você e vai realmente brigar, seja com quem for, para tentar voltar para os seus caminhos. Essa pessoa aqui, depois que você se afastou, essa pessoa começou a sentir a sua falta, aí a ficha caiu. Entendeu? Porque até então, essa pessoa era muito segura que você não ia tomar nenhum tipo de decisão. aí, quando ela abriu os olhos e viu que você tinha tomado a decisão, já viu, né? Ficou desse jeito. Vamos recorrer cara do universo para essa situação aqui do montinho número 2. Dê uma chance a seu relacionamento, trabalhe com a sua parceria. Alma gêmea. Sim, esta pode ser só uma gêmea, pessoal. O universo, ele fala com a gente, né? Muito louco isso. Vale muito a pena acreditar na força do universo. Bom, mas se por algum motivo você achou que essa tiragem não combinou com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar louco para o pessoal Portugal Pessoal da Alemanha Estados Unidos México Dinamarca Suécia Suíça Muito Argentina também Gratidão, pessoal da Argentina Alemanha Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal E mandar louco para todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso aí Que eu tenho fé que dias melhores virão para todos, gente Nós conseguimos sempre vencer E vamos vencer tudo de ruim que está acontecendo Eu acredito em dias melhores Se você acredita em dias melhores, coloca aí Eu acredito em dias melhores, tá? Vamos fazer a nossa corrente Bota aí Hatchtag Vida Melhor Vidas Melhores Bota aí Hatchtag Vida Melhor Vidas 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 Não, vamos fazer melhor Bota aí Hatchtag Um Mundo Melhor Pronto Mundo Melhor Mundo Melhor Todo mundo quer colocar Essa hashtag aí Se chegar a 50 pessoas Eu vou escolher uma de vocês, tá? Para responder 5 perguntas Ok? Então coloca aí Hatchtag Um Mundo Melhor Um Mundo Melhor Chegando a 50 pessoas Diferente, né? Eu vou sortear duas pessoas Para responder 5 perguntas Um Mundo Melhor Bota aí Opção número 2 Opção da Nossa Senhora de Fátima Pessoal Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 3 Desculpa Nossa Senhora de Fátima Vamos ver O que essa pessoa acha do seu silêncio Mentaliza a pessoa, por favor Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga É um futuro novo amor Mas você foi Ficou quietinha Ou quietinha aí Vamos descobrir aqui O que essa pessoa está achando Do seu silêncio Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não esqueça A promoção da hashtag Um Mundo Melhor Chegando a 50 comentários inscritos Essa hashtag Vou sortear duas pessoas Para responder 5 perguntas para cada Vamos lá pessoal Opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Tem que estar inscrito no canal Pessoal Inscrito no canal Tem que ter dado like no vídeo Se não Se não Não ganha Vamos ver aí pessoal O que essa pessoa acha do seu silêncio O que esse ser humano acha do seu silêncio Para você Ser humaninho Se afastou E eu vejo essa pessoa aqui Querendo ter êxito Felicidade com você E vai vir um período favorável para vocês Depois que você tomou esse tipo de atitude Essa pessoa está esperando ter notícias suas Porque tem muito apego a você Você atingiu uma flecha no coração Dessa pessoa aí Olha Eu falo o seguinte para você Essa pessoa quer saber de você É uma pessoa que se você não está com essa pessoa Você vai ficar com ela Em vez de uma grande concretização Essa pessoa está louca para tomar uma atitude Louca ou louca para tomar uma atitude Para ir até você Para conversar Para saber o que está acontecendo É uma pessoa que quer ter uma conversa franca Ela quer solucionar um probleminha que teve entre vocês aí Para quem teve problema Para quem não teve Ela quer saber se tem algum problema acontecendo Essa pessoa quer ver você Você realmente está afetando essa pessoa aí Essa pessoa ela quer Deixar as coisas fluírem entre você Só que é uma pessoa que tem um defeito De querer controlar tudo né gente Isso aí provavelmente pode ter deixado você em choque Mas essa pessoa aqui Ela está disposta a mudar qualquer coisa Para ficar com você Porque tem muito apego Já está tendo uma paixão aqui Não está tendo só amizade Essa pessoa está querendo te ver Mais uma carta de apego Essa pessoa está muito apegada a você Tá gente Aqui vai ter um relacionamento também Porque essa pessoa Quer procurar você Para poder entender os pontos de vista Ela quer entender o seu ponto de vista Saber o porquê você se afastou Porquê você se calou Porquê você sumiu Você atingiu essa pessoa em cheio Parabéns aí para você Maliciosa Maléfica Ou maléfico né Você que está Fazendo isso com essa pessoa aí A pessoa está doida Recado do universo para você É seguro para você amar Abre o seu coração para dar e receber amor Confia nessa situação Tenha fé que vai se resolver Essa situação aí Aqui gente Você está mexendo com o seu lógico Dessa pessoa totalmente Tá A pessoa está muito apegada a você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo whatsapp Tá bom? Jogamos buzos, tarô E também baralho cigano Quero agradecer a todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo que tem se inscrito no canal Você que está olhando o vídeo aí Se inscreve no canal Ajuda o canal a crescer Tá bom? Gratidão a você Temos uma promoção hoje Tá? Para quem colocar a hashtag Um mundo melhor Chegando a 50 pessoas diferentes Que tenha colocado essa hashtag Eu vou escolher duas pessoas Tá? Para dar Duas promoções É, vou responder Cinco perguntas De duas pessoas Que colocarem Essa hashtag Tá bom? Tem que chegar a 50 E tem que estar inscrito no canal E tem Que ter Dado like No vídeo Tá bom? Promoção no ar Tá bom? Opção 4 Da Santa Sara Cali O que essa pessoa Acha do seu silêncio Traz a energia Dessa pessoinha Para cá Por favor Vamos descobrir O que essa pessoa Acha Do seu silêncio Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce É o canal da coruja Quem gosta de coruja aí? Eu adoro coruja Eu desejo Desde já Que todos os seus sonhos Seus desejos Possam acontecer Quem está sofrendo Passando uma situação difícil Que o pai Obaluaê Traga saúde Traga esperança Traga realizações No caminho de vocês Que todo povo cigano Traga a sabedoria Tá bom, gente? Bom, pra você Que escolheu a opção Número 4 A opção da Santa Sara Cali A rainha do povo cigano O que essa pessoa Acha do seu silêncio? Gente Bom, o seu silêncio Tá deixando essa pessoa Mais racional Essa pessoa sabe Quem toma algum tipo De decisão Após o seu silêncio O seu afastamento Com isso Ela está buscando Um equilíbrio Tá? Pra poder trazer Uma estabilidade Pra essa situação De vocês aí Vocês nunca tiveram nada Mas essa pessoa Deseja trazer Segurança e estabilidade Afetiva pra você Tá? É uma pessoa Que ela pretende Ter uma relação Sólida com você Esse é o desejo Dessa pessoa Tá? É uma pessoa Que já está tendo Um sentimento Por você Mais forte Do que deveria Tá? E você também Tá retribuindo isso Eu vejo essa pessoa Querendo trazer Uma mensagem positiva Pra você Pra ter uma harmonia Entendeu? Essa pessoa aqui A pretensão dela É ter um início Com você, gente É ter momentos De colheita Essa pessoa também Tá apaixonada Por você E ela quer Já faz plano Em ter você Na vida dela Por isso Esse choque Mas Depois que você Se afastou Você está fazendo Essa pessoa Entender Que essa amizade Ela pode ter Um caminho Maior do que A sua amizade Eu vejo Essa pessoa Te dando mais carinho Te dando mais atenção Pra tentar Renovar as coisas Entre vocês Eu vejo Eu vejo que vocês Tem ligação Cármica Vocês dois Por isso A necessidade De estar juntos Você também Não vai conseguir Ficar muito tempo Afastado dessa pessoa Você também gosta Muito dessa pessoa Você se afastou Sentindo amor Já Por essa pessoa Por isso Eu vejo Um novo ciclo Entre vocês Uma renovação E vocês vão Acabar ficando juntos Aqui fala O início De um relacionamento Entre vocês Tá, gente? Você Essa pessoa aqui Que você trouxe pra mesa É certo Que vocês vão Ter um relacionamento Muito certo, tá? Pode esperar Essa pessoa Não está bem Longe de você Você vai saber Que ela está passando Por algum período ruim Que ela está triste Que ela está Querendo ter você Ao lado dela Recado do universo Curando os problemas Sua vida amorosa Se beneficia Maria Quando você perdoa Quando você perdoa Sua vida amorosa Você começa A atrair o romance A atrair coisas boas Pra você E aqui diz Pra você Tomar o controle Da sua vida Se libertar Não deixar Que ninguém Faça a sua cabeça Não se permitir Que ninguém Fique dando conselhos Na sua vida Só você sabe O que é melhor Pra você Tá? Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Não esqueça Da promoção Hashtag O mundo melhor Chegou a 50 comentários Com essa hashtag De pessoas diferentes Vou sortear Duas pessoas Que estejam inscritas No canal Para responder 5 perguntas Pra cada pessoa Ok? Um beijo Um beijo Obrigado.